Liu Huqiang atura a poluição em Pequim, um problema crônico. Mas ele não queria correr riscos quando sua filha nasceu. O vendedor agora carrega um sensor de poluição por onde passa. Nos dias em que a poluição do ar atinge níveis perigosos, sua filha é mantida em casa, onde purificadores de ar fazem com que seja mais seguro respirar. Depois de realizar uma leitura na calçada de casa, o chinês diz que o aparelho mostra 309 microgramas por metro cúbico, um índice grave para a saúde. Mesmo por trás das portas fechadas e janelas de seu apartamento no terceiro andar, o sensor mostra que a poluição é cinco vezes maior do que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Me sinto impotente porque todos somos afetados por esse problema e precisamos encontrar maneiras de reequilibrar o ambiente para que nossa saúde não seja destruída, concluiu o chinês. Liu estima que gastou mais de 20 mil reais no último ano para tentar combater os efeitos da poluição sobre Yunshu, de um ano e meio de idade. Como milhões de chineses, a família do vendedor paga o preço por décadas de crescimento econômico, que tirou centenas de milhões de pessoas da pobreza, sem preocupações ambientais. Nos últimos sete anos, os níveis de partículas que medem menos de 2 micrômetros e meio de diâmetro no ar de Pequim superaram cerca de cinco vezes o nível diário recomendado definido pela OMS. Os dados foram obtidos numa estação de monitoramento na Embaixada dos Estados Unidos. As implicações médicas de exposição prolongada são preocupantes. Um estudo realizado pelo Greenpeace e cientistas na Universidade de Pequim atribuiu mais de 257 mil mortes prematuras em 31 cidades chinesas pela poluição. O crescente descontentamento público sobre o meio ambiente na China se revelou um poderoso catalisador para a mudança. Em discurso ao parlamento em 2014, o premier Li Keqiang anunciou uma guerra contra a poluição. O principal encontro político se repete nesta semana, em Pequim, e o governo está se mostrando cada vez mais vocal sobre o combate à poluição. Segundo o porta-voz do Comitê Consultivo Chinês, Lu Xinyua, lidar com a poluição do ar não beneficia apenas os mais de 100 milhões de pessoas que vivem nas províncias orientais, mas influencia também todo o país. A China impôs uma nova legislação ambiental no início de 2015 e agora pode aplicar multas ilimitadas e até penas de prisão a funcionários que não estejam em conformidade com as novas normas. Mas os defensores do meio ambiente alertam que, mesmo com a vontade política, os desafios são assustadores. Para essa ativista do Greenpeace, uma das dificuldades é a implementação dos objetivos políticos em situações práticas para a população, aplicando as leis rigorosas contra empresas e dirigentes responsáveis pela poluição. Uma demonstração de que o tema tem apoio dos chineses pôde ser vista no último final de semana, quando centenas de pessoas participaram de uma corrida em defesa da proteção do meio ambiente. Pequim prometeu reverter os danos causados aos seus céus, rios e solo durante três décadas de crescimento, colocando seu Ministério do Meio Ambiente sob pressão para entregar resultados.